Direto do Nordeste do Brasil Somos justiceiros errantes Bandidos por necessidade Roubando pra ajudar o quanto antes Roubando daqueles que tem demais Somos cangaceiros Enquanto os homens tudo correndo atrás Atire primeiro Mas não, ele tá desarmado Não esqueça, tamo pela grana, nós tamo pela grana Sem perder tempo, começamos a nossa fuga Não esqueça, nós não estamos aqui pela matança Uma troca de tiro, um disparo, eu sinto Maria bonita, tua boa, bala por mim Ela tá ferida, vários cavalos viram A fuga é um cesto, bando, conseguiu fugir Como me assustou, não faça isso de novo É uma grana boa que vai voltar pra cada pobre Lareira pra repousar Um pesadelo me vem lá No meio da noite ao acordar Todos meus amigos mortos Meus irmãos Maria, veneno, leva tua vida A mocha dos cavalos, corona, eu tenho companhia Meus irmãos Maria, veneno, eu faço A culpa é sua, tá então desgraçado Então não se atreva, fala o nome dela Na caverna, uma tragédia Executado Minha cabeça no chão Servi de sacrifício Onde tá o lampião Poesia clara Cadê essa oferenda? No meio da noite clara Aqui a turorreira Eu tô de volta na terra Uma terra que seca Reforma não tá completa Não vejo o terço dela Então nada foi um sonho Tá vivo por minha culpa Quem é você, monstro? Me alimenta que eu te digo Em meio a seca, juramento Eu vou matar o colonel Cego, facho que eu vou te dar Carne podre do caminho Raia do cangazo Histórias do sertão Que é nesse sertão que eu pago Me chamam de um lampião Prende a cabeça Longe sua dor Antes que amanheçam Vai ter chuva trocada Assim sigo vagando Monstro perturbando Meu juízo não para No segundo sequer Um caminho parando Pessoas ajudando Atrás da sua filha Procuro uma mulher Irmãos cada pensam Que poderão me matar O coronel Não me digam Mas vocês sabem Onde ele tá Eita não me rescolher Fica aí Cala do meu porra Você não pode sair Quando a criatura Liberta se perguntam Se isso é um demônio E quando eu aniquilo Todos perguntam se isso é um monstro O peço no meu pescoço Me pede afinal Mas vejo o que acontece Se eu liberar esse mal Tô por conta de mim Eu não sou mais um cara bom Olha na cicatriz Eu carrego uma aberração Em meio a atitude espingarda Um povo que não tem nada O chuveiro do sertão Pra fazer o certo de uma maneira errada Se fazem os melhores contos Em volta da fogueira Sobrenaturais monstros No caminho não se esqueça Fago meu caminho Por todo esse sertão Bem eu já perdi a cabeça E querem a cabeça do Lampião Raí do cangazô Histórias do sertão Que é nesse sertão Que o barão Me chamam de Lampião Bem eu já perdi a cabeça O mundo suado Antes que amanheçam Vai ter chuva trocado Raí do cangazô Histórias do sertão Que é nesse sertão Que o barão Me chamam de Lampião Bem eu já perdi a cabeça O mundo suado Antes que amanheçam Vai ter chuva trocado Vá ter chuva